Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, um dos pilares fundamentais de uma sociedade que se diz civilizada é a proteção de pessoas e de bens, e esse pilar em Portugal está assente numa força de homens e mulheres voluntários, que são os bombeiros voluntários. E estando assente num conjunto de homens e mulheres voluntários, resta saber se aquilo que é a dotação financeira que está consagrada no Orçamento de Estado é suficiente para aquilo que é o trabalho que eles desenvolvem, aquilo que eles fazem no seu dia a dia, no papel que inclusivamente cometeria ao Estado. E portanto, a pergunta que lhe faço, a primeira pergunta que lhe coloco é, diretamente, se os 32,6 milhões de aumento que estão consagrados no Orçamento de Estado fazem face àquilo que são as necessidades dos bombeiros, sabendo de nós que a conjuntura económica nacional e internacional, nomeadamente a inflação, são muito superiores a estes valores. Há uma coisa que devemos dizê-lo, Sr. Ministro, e é uma pedra de toque sistemática neste Governo, não só neste Ministério, em todos os Ministérios, que é a mendigação que as entidades e as estruturas que fazem o papel do Estado sistematicamente têm que fazer junto dos governantes para solicitarem aquilo que têm direito. A segunda questão tem a ver com o fracasso do Sistema Nacional de Saúde, só o Sr. Ministro da Saúde é que não vê, e os Srs. Deputados do Partido Socialista inclusivamente, mas este fracasso está a levar a uma ruptura e a um colapso dos corpos de bombeiros que têm consagrados em si uma resposta muito eficaz nos serviços de urgência e os serviços de emergência médica. E portanto, a pergunta que eu gostaria de lhe deixar, já que o Sr. Ministro sabrá, certamente é conhecedor, de que muitas ambulâncias hoje têm três vezes mais de tempo de espera do que aquilo que é normal, se está disponível para consagrar algumas soluções de emergência para esta situação anormal. Obrigado. Obrigado.